Ora, bom dia, juventude. Voltamos então a estas aulas online que tanto gostamos, eu e vocês. Voltamos a esta espécie de confinamento e o que tem que ser, tem que ser. Vamos lá para a frente. Ora bem, primeiro eu gostava de falar sobre algumas coisas que deviam ser faladas logo de arranque, já que na última aula ninguém compareceu até a hora de tolerância. Antes que eu continue, eu queria só referir que eu acabei de enviar um e-mail à turma com os links e espero que vocês tenham recebido isso. Ora bem, disse então que na última aula eu cheguei lá às 10, estive lá à espera, à espera, à espera, chegou às 10 e 20 ninguém, 10 e 25 ninguém, 10 e meia ninguém. Ora bem, jovens, o horário é às 10 e o período de tolerância são 5 minutos por cada hora. Há 4 horas de aula, são 20 minutos de tolerância, para mim e para vocês. Já não é a primeira vez que aos 20 minutos de tolerância não está lá ninguém, exceto eu. E eu tenho esperado, tenho esperado e tem vindo gente. Nos últimas duas semanas eu recebi vários e-mails da direção de curso a informar de rodagens e que ia haver vários alunos que não iriam às aulas porque estavam em rodagens. E a lista era bastante grande. Eu cheguei a um ponto a pensar que estariam todos em rodagens e isso já aconteceu uma vez na história, desde que eu sou professor. Todos os alunos de um turno estarem numa determinada rodagem. E como já não era a primeira vez que não vinha ninguém até àquela hora, eu achei que já não vinha ninguém e fui-me embora. Ora bem, além do mais já estavam a fazer limpezas e preparações para as mudanças de instalações. E às 10h47 recebi um e-mail de um aluno, do Daniel, a dizer-me que foi à aula e que a Jola não estava. Ora bem, Daniel, antes de tudo eu peço desculpa, mas como eu te respondi ao e-mail, há um horário que diz 10 horas. E não te estou a dar na cabeça até porque foste o único que apareceu, mas estou-te a dizer a ti e a todos que os horários são para cumprir. Tanto nas rodagens como nas aulas. Tem que ser jovens, é daquelas coisas que eu não sei o que é que é de dizer, porque essas coisas, os horários são para se cumprir. Por alguma razão é que existem. Se não era a Balbúrdia e todos vivíamos em Balbúrdia. Infelizmente não é assim que funciona. Eu sei que esta matéria para um curso generalista não é preferida dos alunos. A maior parte dos alunos que nós temos quer seguir câmara, realização, guião, praticamente tudo menos chão. Eu compreendo isso, mas jovens, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Vocês têm que ser práticos nestas coisas e têm que meter mãos à obra. Eu sempre disse aos alunos, porque isto não é novidade, os alunos não crerem som como o seu futuro. Eu sempre disse aos alunos que se eu tivesse que fazer um curso de som, de realização de algo que eu goste, e tivesse lá a disciplina de culinária pelo meio, iria ser uma cruz para mim, mas eu iria tirar 10 e era capaz de tirar 17 e 18 às outras. E quero dizer com isso que eu pessoalmente não cozinho muito bem, mas se tivesse que o fazer, fazia. E isto para vocês é um pouco a mesma coisa. Isto é, em todos os cursos que vocês olharem, vocês vão ver que há sempre ali uma ou duas cadeiras, uma ou duas disciplinas que o pessoal geralmente não gosta, não são apreciadas pela maior parte dos alunos, mas elas não estão lá por acaso. Como eu vos disse sempre, se vocês têm interesse em fazer filmes mudos, estejam à vontade, mas se pretendem fazer filmes com som, tratem de aprender enquanto estão na escola. Uma coisa é certa, nunca ninguém tira dúvidas. Isto é, de cabeça, assim muito rápida, não me lembro de onde vocês me teram parecido com um trabalho, com um filme, com uma cena, com uma sequência, com uma música, e me digam o professor, eu queria fazer isto, gostava de fazer aquilo outro. Nunca há dúvidas, nunca há dúvidas. E isso é uma coisa que a mim, sinceramente, com 20 anos de casa, começa-me a impressionar. Isto é, as aulas de terceiro ano costumam ser a tirar dúvidas. Sempre foram assim. No terceiro ano é quando os alunos sentem que a maior parte daquilo que tinham para aprender, já aprenderam, e com isto estou a dizer que nós nunca deixamos de aprender, mas que, basicamente, é quando vocês querem pôr mãos à obra e quando vocês vão ali para tirar dúvidas. Sempre foi assim. E este ano não está a correr bem dessa forma, isto é. Eu não estou a ver ali uma turma motivada. E estou a falar em geral, há sempre três exceções, mas estou a falar em geral. Isto é, o normal ali seria vocês aparecerem e perguntarem, eu quero fazer isto. O que é que está mal com esta música? Nesta cena, nesta música, o que é que não funciona? O que é que falta aqui? Como é que eu posso fazer este passo que eu tenho, que eu quero explicar e que não sei executar? Este tipo de perguntas eu nunca recebi nenhuma vossa. E isso, como professor, se vocês se posarem um bocadinho do meu lado, vocês percebem que é um pouco triste. Isto é, o que eu noto é que há ali um desinteresse geral. Eu não sei se é com o curso, se é com a minha aula específica, o que é que se passa, mas noto que há ali um desinteresse geral. E jovens, vocês só são jovens uma vez na vida e vocês só estão na escola, em princípio, na universidade, uma vez na vida. Eu espero que vocês não estejam ali na ambição de ir colecionar outros cursos no futuro. E quando decidirem fazer alguma coisa, vocês tenham 50 anos. É que, se por um lado vocês apanharam o Covid, e isso é algo que ninguém tem culpa, nós somos todos vítimas. Por outro, vocês também apanham com a mudança das instalações da escola, o que sempre também é algo confuso. Nunca é algo interessante, se bem que nós vamos para um sítio melhor do que o que estamos, embora, para mim, a localização não seja tão boa. Principalmente, por exemplo, se vocês pensarem nas aulas que fizemos na Ribeira e nos exteriores, naquele sítio não vai ser fácil. Portanto, por um lado, há sim coisas bastante pesadas no campo negativo que vocês sofrem, embora vocês sejam vítimas, e eu também. Por outro lado, isto é o curso daquilo que vocês gostam. E vocês pagam para isso. Portanto, eu acho que vocês, no mínimo, devem tentar tirar o máximo partido para isso. Tentar executar ao máximo as vossas ideias. Até porque, se vocês se relembram, eu já vos disse isto, a escola é sempre o último sítio onde vocês podem fazer aquilo que vocês gostam. Isto é, se querem fazer o videoclipe da banda XPTO, que tem quatro ouvintes, vocês podem fazer. Vocês até podem fazer isso e a banda daqui para o futuro ter um grande sucesso e vocês não só têm um acesso privilegiado a essa banda, como vocês tiveram sempre os primeiros e com jeitinho até arranjam ali um pouco de carreira, entre aspas, ou uns clientes no futuro. Mas eu penso que vocês não estão a tirar partido da escola. Isto é, esta é a última oportunidade que vocês têm de aprender com um prof. gostem ou não gostem dele, é a última oportunidade que tenham. Isto é, vocês, sinceramente, aquilo que me parece é que estão à espera que chegue fevereiro para se liberarem de mim. O que eu, por um lado, não censuro, mas por outro, é como eu vos digo, é a última oportunidade que tenham de terem um prof para tirarem dúvidas e não estão a tirar rendimento disso. acho que também já vos disse que eu vejo sempre isto, ou o curso, como um caminho que tem uma montanha. Isto é, vocês, até aqui, ou até o ano passado, não sei, se calhar para alguns é até agora, mais ou menos, é uma montanha a subir. Isto é, é mais um dia. É mais um dia. Vocês acordam e hoje é mais um dia para ir para a Escolinha, para aturar o professor Miguel Santos, é mais um dia. E quando darem por ela, vocês chegam ao topo da montanha e é esse o passo em que, eu não sei se vocês já chegaram ou se ainda estão a chegar, e de repente, tudo se inverte e agora é descer e de repente, cada vez, falta menos um dia. Já não é mais um dia, é cada vez é menos um dia. Isto é, quando vocês olharem, vocês têm um trabalho para entregar para o professor Miguel em janeiro ou para acabar o curso, para acabar a disciplina, desculpem, vocês têm trabalhos outros para entregar e exames, não sei, vocês têm, no fim, têm um estágio, têm um projeto final para entregar, portanto, quando darem por ela, cada dia é menos um dia que falta para entregar tudo isso, para fazer tudo isso. e o tempo cada vez vai escassear mais. Eu penso que já vos tinha dito isto. Se disse, peço desculpa por estar a repetir, mas é um alerta que eu gosto de deixar porque há muitos alunos que não têm bem esta perspectiva e quando olham, já vai a descer e é mesmo a pique. Também queria referir ainda para terminar com isto, daquilo de coisas que eu tinha para dizer, que convém não esquecer do relatório, jovens. Vocês têm que entregar um relatório como sempre fizeram comigo, em que vão explicar aquilo que fizeram, aquilo que aprenderam, aquilo que correu bem, aquilo que não correu bem, aquilo que vocês gostaram das aulas, aquilo que não gostaram, etc. Portanto, não esquecer do relatório e de preferência se o forem fazendo entre aspas tipo bloco de notas a cada aula é mais fácil para chegar ao fim e acabá-lo. Não se esqueçam de meter fotos, print screen do trabalho, do vosso trabalho, isto é, da vossa timeline. É sempre bom e várias fotos, é sempre bom vocês mostrarem serviço, defenderem-se, não se esqueçam disso, o relatório é o vosso advogado de defesa. Ora bem, vamos para a frente. Vamos apresentar o que é o motivo da aula de hoje, o lançamento deste trabalho final. Ora bem, vocês já devem estar fartos de olhar para essa imagem. Antes de tudo, essa é tipo, entre aspas, uma imagem representativa do vosso trabalho. Se vocês quiserem perder um minuto a estudá-la, o que é que vocês estão a ver ali. Olha, vamos lá, olharem para lá com olhos de ver. Um carro da polícia, portanto, um polícia e dois detetives. Está aqui à frente, também, uma sirene aqui, uma sirene, vamos tirar isto daqui, uma sirene de um carro-patrulha. Vemos chuva, um guarda-chuva, e isto parece, não sei, um local meio industrial, meio abandonado. Portanto, este é tipo, o cenário que nos, com que nós nos deparamos, nós e o público, claro. Portanto, antes de começar, bom, eu tenho aqui algumas notas, eu vou tentar não falhar nenhuma. antes de começar a pôr o filme, vou, um instantinho só, eu vou pôr o filme, decidir, vou pôr o filme no fim. Ou não, aqui a meia. Aqui a meia, desculpa. Ora bem, um, em virtude de nós estarmos em em período de covid, e não termos acesso à escola, aos meios da escola, micros, estúdio, etc. Infelizmente, este ano, isto não está a correr como o normal. O normal, eu vou-vos explicar como é que seria. O normal seria nós, numa aula, do nada, eu mostrar-vos este filme e dar-vos meia hora para que dois ou três grupos fizessem o texto. Isto é, deixe-me só andar aqui com um bocadinho com isto, vocês estão a ver, estes tipos estão ali a conversar, portanto, vocês iriam olhar para as imagens e iriam escolher o que é que os atores estariam a dizer. Uma vez mais, como eu disse na aula passada, parte destes exercícios é pôr-vos a pensar ao contrário. Isto é, tirar-vos da vossa zona de conforto. O normal é vocês já trabalharem com um texto que está definido. E vocês aqui estariam, por exemplo, a montar a chuva, aos passos, a música, o ambiente, etc. Isto seria o normal. Eu, no terceiro ano, faço questão de vos pôr a pensar ao contrário. Portanto, se no primeiro trabalho vocês fizeram uma música e na aula da apresentação da música eu vos iria perguntar onde é que aquela música encaixaria, em que tipo de obra audiovisual, sei lá, um genérico, uma cena num laboratório, numa cena, de investigação policial, sei lá, um anúncio de perfumes, uma cena dramática, não sei, um filme de terror, qualquer coisa assim e vocês seriam obrigados a não só a comentar o trabalho dos colegas, a dizer o que é que gostaram, o que é que não estava bem, o que é que não estava a funcionar e ou a funcionar. Essas aulas, infelizmente, não dão para fazer online, isto é, primeiro, vocês mandaram o trabalho por e-mail, muita gente não foi à aula, portanto, essa aula não foi possível fazer dessa forma, perdeu-se logo um dos exercícios que eu costumava fazer com vocês no terceiro ano, de vos começar a pensar ao contrário. Isto é, o normal é vocês pegarem numa cena e pensarem em que música que eu vou pôr aqui, ali seria ao contrário, seria terem a música e pensarem na cena. Ora bem, aqui, exercício ao contrário, geralmente, vocês têm os diálogos, aqui, eu, como limites, como balizas, colocaria já o filme em si, isto é, o filme está feito e vocês é que têm que criar os diálogos do nada. Vocês podem pôr os atores a dizer o que quiserem, o que já por si levaria ao vosso, o filme, a vossa tendência para verem o filme para o lado A, B ou C. Isso seria a primeira forma de ver o filme ao contrário. Além disso, além disso, como isto já está assim mal encaminhado de início, o que eu decidi fazer foi olhar para gravações de anos anteriores, escolher ali algumas coisas e dar-vos já os textos e as gravações já feitas. Portanto, o que vocês têm que fazer é pegar naquelas vozes e montar sobre estas imagens. Há ali vários takes, eles dizem, se eu bem me lembro, sempre o mesmo. deixem-me só confirmar aqui uma coisa, eu só não sei se eu tenho aí o texto. O texto é que eu acho que eu não tenho. Não, tem o filme, tem aqui os diálogos, mas não tem o texto. Seja lá como for, assim sendo, uma coisa menos que vocês têm para fazer é escolher as vozes, porque no normal vocês têm 10, 12 gravações e vocês escolhem agora a voz do colega A para este personagem e a voz do colega Z para este. E o colega a seguir escolhe o D e o C, etc. E vocês conseguem ver a mesma cena com vozes diferentes e quanto isso altera a vossa perceção em relação àquelas pessoas, àqueles personagens. Ora bem, não sendo isso possível, então, há aqui menos coisas, menos decisões para vocês tomarem porque elas já estão tomadas de raiz. O que é que eu sugeria logo da Renk? É vocês não procurarem ver o filme original. Isto é, eu acho que já vos disse isto várias vezes, mas vocês não podem ser contaminados pelo filme original, pelo som do filme original. isto é, isto é daquelas coisas que não há passo atrás e vocês sabem do que eu estou a falar perfeitamente. Vocês não conseguem ver ou ouvir uma coisa e fazer de conta que não ouviram, esquecer o que ouviram. Aquilo fica, fica metido, fica lá empenhado. Isto é, vocês não se conseguem liberar dessas memórias. não dá para escolher um botão e apagá-las. Ok? Isto não é digital, em que vocês vão à vossa câmera digital e apagam a última foto. Isto não dá para funcionar assim. A partir do momento em que vocês têm conhecimento, vocês têm conhecimento. Acabou. o que eu quero dizer com isso é que eu queria que vocês fizessem este trabalho de uma forma 100% original. Sem subterfúgios. Isto é, vocês fazem aquilo que sai diretamente do interior de vocês. Não estão contaminados com ideias de outras pessoas ou com outras formas de ver este filme. Isto é, qual é o estilo este filme, este trabalho tem vários tipos de sonorização possível. Vocês podem enverdar por vários caminhos. Qual é o vosso estilo pretendido? Sei lá, darmos aqui vários exemplos. Suspense, policial, terror, medonho, dramático, fantástico. O que é que vocês querem seguir? Qual é o caminho que vocês querem seguir? é importante que vocês tenham essa noção de vossa, que consigam fazer o trabalho e quando acabarem o trabalho e o entregarem no dia a seguir vão ver o filme original. E aí vocês vão ficar desiludidos ou extasiados com o vosso trabalho. Isto é, vocês fizeram algo que consideram melhor do que o que está ali ou pior. No mínimo diferente. Ok? Isto é, aquilo que está ali no trabalho é aquilo que vocês querem seguir, o tipo de filme que vocês querem seguir. Se sim, o vosso trabalho pode-se comparar diretamente. Isto é, é melhor ou pior? Funciona melhor ou funciona pior? É isso que eu quero dizer. Estas coisas são sempre relativamente subjetivas. portanto, se querem seguir, sei lá, o estilo policial, vejam coisas semelhantes ao estilo pretendido. Eu disse policial, poderia ser suspensa, ou terror, ou medonha, ou dramática, ou o que vocês quiserem. Fantástico, o que vocês quiserem. Mas vejam coisas semelhantes a isso. Vejam que caminhos é que eles levam, caminhos sonoros, é que eles levam para vos levar à narrativa, segundo a narrativa. Que tipo de sons é que eles usam? Que tipo de instrumentos é que eles usam? Que tipo de ambientes é que é usado? E comecem por tentar não fazer igual, como é óbvio, não tentar usar os mesmos sons, mas tentar, tendo essa inspiração, tendo esse conhecimento, usar algo que se é semelhante. Isto é, vocês sabem se aquilo funciona para os outros, em princípio deveria funcionar para vocês. E claro, tentem sempre meter o vosso cunho pessoal. Tentar ser no mínimo original, mesmo tentando seguindo uma linha que outros já seguiram. se aquilo. Ok? Ok, agora que eu vou me calar um bocadinho, vamos ver isto. Eu vou pôr o filme e vou preparar aqui, sei lá, este diálogo e vou fazer, isto não tem som, fazer aqui um preview. Tem sim, respeitores. Um preview, tentar acertar minimamente com aquilo, se eu bem me lembro, isto foi gravado em sincronia, só para vocês terem uma noção básica daquilo que estamos aqui a tratar. Lembrem-se, isto são os minutos iniciais deste filme. Portanto, isto é o genérico, os créditos iniciais. estão, senhor respeitor? O que se passa aqui? Ligaram em anónimo para a base e quando chegamos aqui, bem, é melhor ver. Mas porquê? Pensámos que ele voltou. Quem? H2O? Sim, as pistas que se achou são exatamente iguais, não mudou nada, tudo o que já estamos habituados a ver. Isto é o que nos leva à vítima. Uhum. Gaja? Sim, volta a ser uma mulher, este gajo tem uma panca. E desta vez parece que é boa. Eu vejo lá então. Toma lá isto para te acalmar. Vai trabalhar, mas é. E tem cuidado. Ok. Leva isto. Vais precisar. Uhum. E tem cuidado nas escadas. Está bem. E a gravação acabou aqui. A partir daqui, ele entra para esta fábrica a este edifício industrial. E a partir daqui fica 100% ao vosso critério. Portanto, temos ali escadas de metal. Nós temos aqui escadas. Isto foi uma gravação no edifício antigo da ESAB. para gravar a gravar a gravar. Ok. São escadas. Subir e a descer. Guarda-chuvas. Temos água batendo o vidro. Passos em cimento. Aqui escadas a subir. Ok. Aqui muita coisa para vocês. Já não lembro o que é que isto está de audio track. Destas máquinas. Não era desta fotográfica, mas daquelas máquinas tipo fotocopiador aqui no início. Chuva. Trovão clássico. Projetor. É fim do filme. Ok. Portanto, o que é que coisas que eu vou pedir? Uma vez houve um aluno que meteu aqui um som. Tipo. Epá. Isso o pessoal começa a se rir, mas isso não tem piada porque o caminho que ele queria seguir não era tipo filme de terror. Se fosse, não ficava mal. mas o tipo de sonorização que ele estava a seguir não levava àquilo. Portanto, começou-se tudo a rir. O que quer dizer que o pessoal, o público, leva isso no tom da comédia e quando vocês querem fazer algo sério se o pessoal se começa a rir e não era pretendido isso não é muito bom. Como devem imaginar. Ora bem. Jovens. Isto, basicamente, o original é um filme do estilo fantástico. Portanto, aquela miúda que está ali desapareceu ou supõe-se que é a miúda que desapareceu. Aquela era a mãe que vocês viram no fim. Estes são as memórias dela. E esta era a mãe aqui. a mãe a acordar. Portanto, isto, só estou a dizer para fazer algum sentido. Tudo isto aqui é a cena de chegada do encontro do corpo, não é? A descoberta do corpo. Há aqui cenas que vamos pôr de início. Vou falar agora sobre isto de uma forma mais técnica. Primeiro, eu deixei, vamos falar disso antes de que me esqueça. Tenho aqui este site que já vos falei, 99sounds.org aqui no Browse vocês têm aqui as bibliotecas que eles já lançaram. Há aqui coisas muito interessantes. Coisas que podem ter interesse para este porque trabalha ou não. Sei lá, estes dois. Se calhar. Cinematic Loops. sei lá, aqui tanta coisa interessante. Magnetic Fields também tem coisas interessantes. Este Cinematic Sound Effects. Rain and Thunder do Warehouse. Há aqui coisas que tem aqui, sei lá, este. Eu já os chequei todos, só para terem a noção. Portanto, são que têm aqui coisas muito interessantes. Eu aqui os últimos sinceramente já não vim aqui há algum tempo e acho que o último que eu tinha tirado era este. Portanto, todos estes para a frente eu vou tratar de fazer isso a seguir e sinceramente não sei se isto é bom ou mal, mas este site, estes sons têm a qualidade total, não é MP3, isto é tudo gratuito e é algo que eu recomendo seriamente. Vamos voltar aqui ao filme. Esper isto em má qualidade mas é o que é. Ora bem, televisão da Cataluña, estes são os patrocinadores, isto é uma coisa boa que há em Espanha, que é ao haver várias regiões com várias línguas, eles próprios têm televisões regionais e depois nas locais, portanto as regionais que defendem a língua e como tal subvencionam e patrocinam filmes se forem falados na língua deles, portanto e pagam a tradução para, neste caso, para castelhano, para espanhol deste filme e de outros daquilo que eles patrocinam, ok? Isto é uma coisa boa que nós cá ao só termos uma língua, não temos. Vamos para a frente. um carro que chega e nós vemos ali umas gotas de chuva, portanto aquilo que já sabemos, um carro travando mão, chuva, ok? Está ouvindo música? Não está? Estamos a ouvir um carro patrulha? Não? Etc. Isto é, o que é que vocês querem decidir que aqui estejamos a ouvir? Isto é um pouco serviço de realizador e depois executando som técnicos de som. Vamos lá. Aqui é o condutor, ok? Condutor que para o carro, não sei se aquilo era tirar o cinto ou se estava a meter a mão na cara para pensar e corta para um flash de um tipo a ser amarrado. Portanto, estamos noutra cena aqui, completamente diferente. E corta para o genérico. Siga, desculpem, para estas letras. Para o genérico, propriamente dito. E cortamos outra vez de novo para o filme onde abrem um guarda-chuva e agora o personagem B que vai ter com o A onde nós estávamos anteriormente. Passos, chuva, temos ali um pirilampo e um carro patrulha ali ao lado. Bata o vidro, corta, estamos aqui com aparentemente um trovão e um instrumento e uns papéis. Um flash, portanto. Ok? Eu só parei de pensar e de falar porque lembrei-me que este instrumento foi usado no filme anterior que eles tinham feito, que era de um escultor. e que eu estive a trabalhar nele na escolinha porque quem fez o som deste filme era o meu prof. Mais letras, mais créditos. Abro uma porta, portanto, esta porta, se vocês olharem bem, quando vocês começam a ver, ela já está aberta. Portanto, se vão pôr o som de abrir, mecanicamente de abrir a porta, isso tem que estar metido aqui atrás. Ok? Esqueçam desses detalhes, vocês podem sempre jogar com antecipação. do som em relação à imagem. Continuamos com chuva. Há carro patrulha, som, sirenes, há rádio polícia, isto é, vocês começam a decidir aquilo que queremos ouvir. Vamos. Passos. E começa o nosso diálogo. Se guarda-chuva, se esqueçam, aqui tem que haver várias chuvas. Chuva lá fora é a chuva do guarda-chuva. Se esqueçam que estamos a falar de diferentes sons que vocês ouvem geralmente quando estão num dia de chuva, ouvem tipo como um som só, mas são vários sons misturados. Aqui têm que os misturar um a um. Vamos lá. Ok. Que é a cena que vocês estavam a ver de início, portanto, chuva, um beco, uma cena industrial, carro-patrolha, outro carro-patrolha, aqui o carro do detetive e esta conversa. Nós estamos nesta conversa. Quero que aqui se lembrem que isto é tipo cinematográfico. Vocês estão a ver estes tipos ali, estão a, sei lá, 4, 5 metros da câmera, mas vocês estão a ouvi-los como se eles estivessem dois lapelos. Estão a ouvi-los em cima deles. Ok? Esqueçam. Aqui é quando, desculpa, é quando começa a haver certas, entre aspas, mentiras, porque vocês estão a deixar de estar em primeiro plano, mas ouvem em primeiro plano. Vamos lá. Aqui, continuamos mais perto dos atores, dos personagens, mas agora vemos as bocas. Portanto, agora aqui já tem que haver algum sincronismo. Passamos por polícias, portanto, há rádio polícia, há pirilampos, etc. E fechou o guarda-chuva. Ok, queria rebobinar um minuto e onze para vos relembrar que a partir de agora estes tipos estão neste interior. Há aqui uma cobertura, que é onde eles chegam e fecham o guarda-chuva. Ali diante é tipo interior, mas ao mesmo tempo é exterior. Não sei se me estou a fazer entender. Não há aqui portas, não há aqui nada. Isto é aberto. Ok? Eles não abrem nenhuma porta. Eles chegam aqui, isto é interior. ao mesmo tempo é exterior. Temos ali uma radiografia e mais créditos e a partir de agora estamos na parte de algo. Ok? Lembrem-se, eles ainda estão ali fora, mas dentro ao mesmo tempo. Portanto, tem que haver alguma chuva no telhado deste sítio, mas ao mesmo tempo também tem que haver chuva no exterior lá fora. continuamos. Há rádio patrulha? Há rádio patrulha? Há carro patrulha? O sirene? Há rádio polícia? Vamos lá. O que é diálogos? Plástico, mexer nos plásticos. Isto é uma prova, a única coisa que há está o diálogo. Lembrem-se, vocês tinham que fazer estes diálogos, o que é sempre interessante. Isto é, vocês tinham que escolher frases com palavras compatíveis com o timing destas bocas. Não era só chegar aqui e dizer, olá António, estás bom? Não é assim que funciona. Essas frases têm que coincidir com estas aberturas de boca. Ok? Portanto, não é fácil. Tipo, o que é que vocês dizem aqui? Estão a ver a ideia? Ok. Isto é sempre uma cena de diálogo que já está desenhado, por isso é que eu estou aqui a perder pouco tempo. O diálogo já está desenhado e vocês já têm aqui o montar. Procurem vários takes. Escolham o melhor, não se limitem a ouvir aquele. Eu escolhi aquele à sorte. Ok? Escolhi aquele, já nem me lembro o número dele. Mas têm que ouvir os vários porque há sempre erros nos timings, nas frases, etc. Escolhem as melhores frases de cada bocadinho, de cada take. Ficam com o melhor do melhor. É assim, para isso é que serve a edição. E aqui? Aqui entramos noutra parte. agora é só este personagem. Ok? Este personagem. Primeiro lugar, abrimos esta porta e esta porta é tipo, como é que eu ia dizer isto? É mesmo a porta que faz a passagem entre esta realidade e a nossa realidade que vocês agora aqui vão criar. Aqui é que vocês escolhem onde é claro a vossa escolha de que tipo de trabalho é que vocês querem. Se é suspense, policial, dramático, o que quer que seja. Primeiro, ele abre a porta, mete a máscara, lembrem-se, mete a máscara, ouvem-no a respirar. Aqui é como se nós estivéssemos na cabeça dele. Ok? Portanto, máscara, não se esqueçam. E um flash. Aqui um flash. Lembrem-se, vão ao cinema, chegam lá e tal. Levam assim com um flash. Este flash é para ser meio, como é que eu ia dizer isto? É para assustar. Isto está ali para assustar. Não está aqui para fazer cócegas. O ideal daqui é vocês encontrarem um som que gostam. Esse som eu já, em anos anteriores, já fiz em pegar num som qualquer. um som que tenha lá assim um bocadinho de som, assim meio isto. Trabalhá-lo com efeitos e depois colocá-lo em duas pistas. Uma com panorâmica para a esquerda, uma com panorâmica para a direita. Se quiserem fazer isso com mais, não sei, com mais diversidade, podem pôr com três em que tenham uma centrada. e vocês metem andando aqui frame a frame o som para a esquerda. Agora, sei lá, andar para trás. Quando ela está aqui e metem na pista de baixo, isto é, cortam o som em vários bocadinhos, dependendo com estes frames, claro, e metem-no na pista dependendo se ela está na esquerda ou na direita. e ela vai, estão a ver aqui a ideia, e ela vai soar para a esquerda e para a direita com soante o que está aqui na imagem. Portanto, isso é um trabalho que demora 10 minutos a fazer e vocês fazem isso mais ou menos fácil com duas pistas. Ok? Em vez de andar com um som a fazer panorâmicas para a frente e para trás. Vamos lá. Repetir aqui isto. Portanto, ele abre a porta, apanham-se no lugar do público sempre, ok? O que é que vocês querem aqui? E entramos no crédito final, se bem me lembro. Ora bem, ambiente, lembra-se, escadas de metal têm sons para isso, têm o único foco de luz ali, o que eu quero dizer com isso é que, sei lá, se meterem um turbão quando ele está numa parte escura, tratem ao menos de encobrir filtrar o trovão porque nós não temos necessariamente que ver os raios de um trovão, os flashes de luz, não temos necessariamente que os ouvir, desculpem, que os ver. Se vocês estiverem num compartimento interior da casa, vocês não veem nada e ouvem-no. É isso que eu estou a querer dizer. Aqui, primeira coisa, vocês podem colocar aqui um efeito sonoro tão qualquer coisa assim que representa esta passagem e metem um pouco o público na cabeça deles. Estou aí. Onde é que eu estou? O que é isto? Passos, respiração, não se esqueçam. E começamos agora aqui com vários pontos de vista e este é no topo com grades. o que é que vocês querem ouvir aqui? O que é que vocês querem que o vosso público sinta quando está a ver estas imagens? Comecem a pensar nisso. Passos, por isso é que tem ali passos em cimento nos chãos, passos, lá está tal coisa. Aqui não é, aqui vê-se pouca coisa. aqui pode estar um trovão. Sons metálicos, sei lá, depende do tipo de trabalho que vocês querem levar isto. Passos, ambientes, sons, sons longos, escadas, olha aí, flash fotográfico. O que é que vocês querem fazer com aquilo? Querem ouvir uma câmera fotográfica? Querem ouvir um impacto, como é que eu ia dizer, cinematográfico? Sei lá, estão a ver a ideia. Vocês podem levar o vosso público a certos caminhos com os diferentes sons que aqui podem meter. Esqueçam aí que ele está a subir, passos. Já agora, passos, acho que já vos disse isto, mas nunca disse. Como é que se montam passos, o som deles, numa cena destas? Ora bem, se ainda não deram conta, já o vejo. É pelos ombros. Ok? Vocês conseguem ver os ombros aqui? Peque, 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 peque. O ombro está diretamente ligado ao pé. Ok? Isto é, quando o pé dá assenta no chão, o ombro para. O ombro, o ombro nosso, se nunca pensaram nisso, olhem para esta linha aqui detrás do ombro, peque, peque, ele para de se movimentar a cada vez que há um passo, cada vez que esse pé toca no chão. Ok? Portanto, quando não veem os pés, olham para os ombros. Flash. fotográficos, sondas correntes, gente, isto é, polícias, aqui, estamos a tirar um corpo de um poço, portanto, tem que haver água a cair, correntes, e este flash. Este flash é potente porque ele olha para trás com, entre aspas, alguma, não sei como dizer, violência, alguma vigorosidade, assusta-se. Portanto, aquele som, aquele flash, teve algum impacto. Este flash teve algum impacto. Ok? E é bom que vocês o representem a nível sonoro. Caso contrário, este flash não tem piada nenhuma. porque ele vai aparecer aqui. Portanto, dependendo do tipo de som que vocês aqui levam, aquele som pode ser uma câmera fotográfica, pode ser um golpe de bateria, pode ser um impacto cinematográfico, um efeito, qualquer coisa. E temos agora o corpo a aparecer. Ok? Água, portanto, a água que cai, mais um flash. Este flash é diferente na medida em que serve de corte para esta cena. Ok? Este flash corta para esta cena. Portanto, há uma mudança de, como é que eu ia dizer, de tom para aqui. E passamos para um projetor. Portanto, um projetor culturalmente visto é algo passado, memórias, neste caso, memórias da filha. Supõe-se que é a filha, não é? E destruição da película e nome do filme. Pois, além de dizer, este é o vosso trabalho. Poder ser o vosso, os primeiros 3 minutos e 43 do vosso filme, primeiro filme, grande, longa metragem. Este filme ganhou vários prémios filmes em festivais. E, como é que eu ia dizer isto? É um trabalho que vocês podem mostrar aqui de uma forma muito simples, tudo aquilo que aprenderam nos últimos 3 anos. mas eu acho que vocês, antes de tudo, têm que ver isto várias vezes e questionar-se sobre aquilo que querem fazer. Isto é, precisam de música? Qual música? Vão fazê-la? A música do artista XPTO é boa para isto? Isto é, a música cantada aqui, não sei se já viram que não sei se vai ter algum bom impacto. Acho que vai ser negativo porque vai coincidir chocar com as vozes. Mas, usem aqueles chãos que eu vos dei na escola, se quiserem, pelo menos aqueles chãos que eu vos falei para genéricos e créditos que são impactos e assim, podem ter aqui algum interesse, dependendo, claro, daquilo que vocês querem fazer, do estilo. desculpem, experimentem com os efeitos de uma forma ou outra, isto é, vocês podem usar os efeitos reverbs, delays, outros tipos de efeitos nestes sons que vos falei, mas também com e ou instrumentos no caso de quererem fazer, sei lá, ambientes sonoros com instrumentos e o que eu estou a dizer é pôr efeitos por cima deles. Experimentem com isso. Vocês podem até nem gostar disso. Quando vos falei do Ableton Live, falei-vos do sampler, neste caso era o simpler, porque era um sampler simples. também se vocês lembrem-se que vocês podem manipular sons aí, isto é, arrastam um som para lá e começam a trabalhar, criam um fecheiro mediano, metem as notas que querem e vocês podem manipular esse som com isso, acrescentando a instrumentos outros sons que já lá tenham, etc. Isto é, não nesta cena particular, mas aqui, a partir deste minuto 1.56 até, sei lá, até aqui, até aqui, há aqui um minuto e meio, dois minutos, vocês têm aqui muita experimentação possível. Muita experimentação possível aqui, a nível ambiental, pelo menos. repito, dependendo do tipo de estilo que vocês querem levar este trabalho. Ok? Cada um pensa por si, cada um faz o seu. é um trabalho que eu já tenho feito ao longo destes anos com bons resultados. Já vi muitos bons trabalhos em que até se poderiam comparar com o original se acharem o original bom. O original já foi feito há 20 anos, há mais de 20 anos, portanto, a tecnologia e os sons que havia na altura não é o que há hoje, não se esqueçam disso. Tudo tem o seu contexto histórico. E pronto, acho que é isto. Se vocês tiverem dúvidas, mandem e-mails, metam no chat. Eu gosto sempre de vos mostrar um ou dois vídeos em cada aula, coisas curtas, para vos incentivar e para vos mostrar coisas novas. Às vezes antigas, mas para vocês novas. Este é um filme que, por razões de direitos da autora, os dois vídeos não vão possam, é só que estou a recomendar para vocês verem. Este é um filme da Bolex, destas câmaras de filmar que já vos falei, de 8mm. vou só pôr aqui um minuto deste. Este é um filme de 1950, era para vender as tituladoras deles, portanto, este sistema que vocês estão a ver para fazer genéricos. Portanto, quando vocês virem estes genéricos destes filmes antigos, se vocês nunca pensaram, nunca viram como é que eles são feitos, isto é amador, doméstico, mas os filmes de 35 eram feitos mais ou menos da mesma forma, mas com melhores materiais. mas não eram com grandes tecnologias diferentes destes. Portanto, estão a ver esta forma de fazer títulos e animar, portanto, ela está com aquela corda e aquilo pode fazer frame a frame, ou, depende do modo em que tem a câmera, ou, controlam o disparador da câmera por ali. o antigo era contínuo e este está frame a frame. Portanto, matem algo, tiram um frame, mudam, tiram um frame e, no fim, quando virem a sequência atuada, têm uma animação. Eu penso que vocês têm animação na escola, por isso, isto não devia ser nada de especial. Agora, a forma de o fazer, se calhar, é, na medida em que isto é película, extremo cuidado, lembrem-se que isto aqui não há maneira de fazer andu, aqui não há andu, e vocês só veem o resultado depois de revelarem a película, não se esqueçam. Portanto, este tipo de efeito. Ok, este trabalho é, este filme é com jazz, musicalmente falando, e é um vídeo que eu recomendo seriamente, só são 10 minutos e vocês não perdem nada com isso. Aurete, só deixo a ver a animação deste e corto. É para fazerem este tipo de coisa, portanto, literalmente, filmes de animação antigos, vocês já acabaram de ver como é que isto era feito. E o último vídeo é, só vou pôr um bocadinho também, apesar de só serem 3 minutos, é este, é um videoclipe de uma banda portuguesa, e ponho isto por causa de este estúdio. Este estúdio sai da bandeira no Porto, é dos poucos estúdios analógicos que ainda existem, ao contrário daquilo que vos tenho falado, os estúdios vão fechando, pois estes tipos compraram muito material de estúdios que fecharam e fizeram eles próprios um estúdio no Porto, à antiga. este é um videoclipe, gravado lá, a música e o vídeo também, ou a maior parte dele. Lembram-se daquilo que eu vos mostrei logo na primeira aula, que foi o Sound City, pois esta é uma espécie de Sound City português, entre aspas, não tem nada a ver com o Sound City, claro, mas é um estúdio antigo, como se fosse o Sound City, mas claro, bem tratado, o pessoal não anda ali a jabardar e tem ali muito material que é muito raro encontrar em estúdios e vocês podem ir para ali gravar, se vocês tiverem interesse em são, quem sabe, estagiar, não sei, é algo que é perto, bem era, perto da escola, para onde nós vamos agora para mais, um bocadinho mais longe, máquinas de películas, máquinas de fita, gravação, etc, portanto, se forem ao site dos estúdios, conseguem ver lá tudo, preços, etc, portanto, se vocês forem daqueles alunos que gostam de seguir som, isto tem algum interesse, não for a música, até pode ser, senão isto se calhar não tem interesse nenhum para vocês, seja lá o que vocês querem seguir, acho que este tem todo o tipo de interesse para vocês, nem que seja culturalmente verem isto, não desaprendem nada, nem bom ficar burros por isso. Ora bem, tudo o que eu queria falar nesta aula já falei, estou aqui a olhar para as notas a ver se há alguma coisa que eu não tenha dito, tenho aqui uma, duas, portanto, para terminar, jovens, este é daqueles trabalhos que vocês podem fazer dedicando-se um bocadinho por dia e vão fazendo, ou chegam ao bom andar para ir a celebrar o Natal, a curtir o passagem de ano e de repente andam com o traseiro a arder e a fazer tudo em cima da hora e nunca vão ficar satisfeitos com aquilo que fazem, que nunca é aquilo que eu recomendo, obviamente, os meus melhores alunos geralmente fazem o grosso da coisa logo de início e depois vão acabando com mais calma e vão tendo a cabeça mais livre, mais liberta para sempre que veem o trabalho que fizeram nos últimos dois dias, conseguem vê-lo de uma forma mais realista e não em cima da hora em que vocês não conseguem ter nenhuma perspectiva global daquilo que estão a fazer até que entregam o trabalho e o veem nela depois de um dia ou dois de espaço. Portanto, dediquem-se um bocadinho e vão fazendo isto quando derem por ela o trabalho por si mesmo está acabado. Outra coisa que eu recomendo é vocês se quiserem fazer isso de uma forma mais complementar podem de uma certa forma numa timeline num programa musical sei lá lógico, live ou outra coisa assim trabalharem os ambientes musicais que querem exportarem isso e importarem essa faixa numa timeline sei lá noutro programa no audition onde vocês montam o som do filme os passos a chuva os diálogos essas coisas todas mas já têm a música pré-composta pré-feita para meter lá pelo menos partes da música ou qualquer coisa assim em vez de estarem a fazer a música na timeline do filme do som do filme portanto eu recomendo que façam isso em duas timelines para terminar jovens façam de ceguinhos quando acabem o vosso trabalho já viram o filme 34 mil vezes desliguem o monitor metam a timeline no início desliguem o monitor e deem ao space e ouçam o vosso trabalho sem ver o filme ouçam de olhos fechados isto é limitem-se a ouvir e limitem-se a ouvir o vosso filme como se fosse uma música isto é como se fosse uma obra só e estejam concentrados naquilo que estão a ouvir é como se fosse o início de uma música com o início de uma cena de um filme algo tipo isso ouçam com atenção e concentrem-se no que estão a ouvir e vocês de repente vão ver que sei lá a chuva está muito alta ou os passos estão muito baixos ou o guarda-chuva está muito alto sei lá comecem-se a concentrar naquilo que estão a ouvir sem contaminarem o vosso cérebro com o visual com a visão com o campo visual com o filme limitem-se a ouvir e parem quando ouvem algo mal estou ao guarda-chuva está muito alto param vão ali baixam o guarda-chuva trabalham ali um minuto com visão a ver e quando estiverem contentes rebobinem 10 ou 20 segundos desliguem o monitor outra vez e continuem a ouvir sem ver até que encontram outro som que não acham bem ou uma cena que não acham bem não estou a falar de sincronismos estou a falar de volumes e de mistura ok música a música há uma coisa que vocês fazem regra geral mal que é manter os volumes estáveis do início ao fim e lembrem-se daquilo que eu vos disse nas aulas se eu parar agora de falar com um jeitinho vocês vão ouvir algum algum ruído do computador que esteve sempre aqui portanto o vosso ouvido abafa certos sons não o ouvido o cérebro o ouvido ouve tudo o cérebro depois escolhe aquilo que quer ouvir e aquilo que não quer ouvir e tenta rejeitar e nos vossos trabalhos muitas vezes os sons são ficos exemplo quando começam aqueles diálogos no filme estes diálogos vocês podem por exemplo nesta cena dos diálogos baixar a música baixar um bocadinho a chuva sei lá 2, 3 dBs durante 15, 20 segundos e depois mantê-la estável até um bocadinho do fim e quando sobem sem o pessoal dar conta e com isso vocês mantêm ou desculpem dão mais foco ao diálogo ok? porque nós não estamos a ouvir tanta chuva e aqueles ruídos e damos mais preponderância ao diálogo e quando os diálogos estão a acabar a chuva vai voltando a subir durante 5, 10 segundos e quando irem por ela a chuva voltou ao som inicial ao nível inicial ok? este tipo de situações é algo que eu acho que vocês trabalham um pouco ok jovens sinceramente já não sei muito mais o que vos dizer este é o vosso trabalho repito se tiverem dúvidas ou algum problema mandem-me um e-mail se tiverem aqui nesta própria aula digam no chat etc e vou fechar o tasco acho que já disse tudo o que tinha a dizer não me lembro de mais nada de novidade mandei-vos os links por e-mail e pronto tenham todos um bom Natal votos de uma de um bom ano para vocês umas boas entradas para vocês e para os vossos não bebam muito não exagerem e e trabalhem ok? trabalhem não têm que trabalhar todos os dias nisto mas quando trabalhem trabalhem com cabeça e com olhos de ver e com ouvidos de ouvir ok? vai lá jovens um abraço a todos bom Natal e boas entradas cuidem-se e vai lá jovens e vai lá jovens e vai lá jovens